Como todos já estão sabendo, são sabedores, Felipe Luiz é o novo treinador do Flamengo. E não tem esse negócio de, ah, é interino, não. O Flamengo até tirou essa palavra interino. O Felipe Luiz é treinador do mais querido do mundo. Vou trazer aqui pra vocês, meus amigos. Já tem data, o dia e horário pra apresentação do Filipinho no Flamengo. E também vou trazer pra vocês detalhes da comissão técnica do treinador Felipe Luiz. Os que vão auxiliar ele, ajudar ele nessa nova jornada do mesmo, do ex-jogador do Flamengo. Agora treinador Felipe Luiz à frente do mais querido do mundo. E outra coisa, que parada é essa, velho? O Gabigol, o profeta, o Gabigol já sabia que o Felipe Luiz iria ser treinador do Flamengo. E outra coisa, o Gabigol falou que se o Felipe Luiz viesse treinar o Flamengo e viesse treinar o Gabigol, o Gabigol não iria obedecer, respeitar o Felipe Luiz. Que história é essa? Vou trazer pra vocês aqui no vídeo de agora. Então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, vamos lá para as notícias, então, informações, na verdade, sobre o Felipe Luiz, novo treinador do Flamengo, tá? Já temos data, tá? O dia e o horário da apresentação do nosso novo treinador, o Filipinho, o Felipe Luiz. Que vai acontecer nesta terça-feira, tá bom? Então, nesta terça-feira, iremos ter a apresentação do Felipe Luiz no Ninho do Urubu, a partir das 13 horas e 30 minutos, horário de Brasil. Então, ó, já marca na agenda de vocês aí, tá? Deixa marcadinho na agenda de vocês aí que terça-feira, mais conhecido como amanhã, mas se vocês estiverem vendo este vídeo na terça, hoje, tá? A partir das 13 horas e 30 minutos, vai acontecer a coletiva de apresentação do novo treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Bom, e eu deixo trazer pra vocês também aqui, logo de cara, a informação sobre a comissão técnica do Filipinho, que vai ajudar o mesmo nessa jornada à frente do Flamengo. Que é o seguinte, até o Clube de Regatas do Flamengo aqui informou, né? Informa que a comissão do técnico Felipe Luiz, colocou técnico Felipe Luiz, tirou o interino, será formada pelos seguintes profissionais. Permanecem na comissão técnica o auxiliar Vinícius Bergantin e o analista de desempenho Bruno Baquete. Então, ó, esta é a comissão técnica que vai ajudar Felipe Luiz nessa jornada, nessa... Cara, espero muito, estou na torcida, que vai ser com certeza uma caminhada aí à frente do Flamengo. Um excelente trabalho e com certeza com muitos, muitos títulos, cara. Muitos títulos, eu confio muito no Felipe Luiz. E um pedido à nação rubro-negra, vamos ter paciência com o Filipinho, cara. O cara, ele é bom, ele é ótimo. Como jogador, ele foi excepcional. E como treinador, já à frente do Flamengo no Sub-20, conquistou o Mundial, cara. Então, tem tudo para o Felipe Luiz dar certo no Mengão. Tem tudo para o Felipe Luiz dar certo no Mengão. E vai dar certo. Vai dar certo porque eu confio muito e vocês também confiam demais. E vamos dar toda a moral, vamos dar todo o apoio para o nosso novo treinador. Beleza? Bom, e que história é essa, cara? Do Gabigol não querer obedecer o Felipe Luiz, se ele... O Gabigol mesmo falou, né? Se você for ser treinador do Flamengo e eu ainda estiver aqui e você for me treinar, eu não vou te obedecer não, cara. Se você fizer isso aqui comigo, não fizer isso, eu não vou te obedecer. Que história é essa? E o Gabigol profetizou Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Eu trouxe vários compilados do Felipe Luiz falando do nosso Flamengo, falando como treinador, projetando já o seu futuro como treinador do profissional e também sobre o Felipe Luiz e Gabigol. Vamos acompanhar. Quinta-feira é a minha única preocupação que eu tenho. Agora, sinceramente, eu não sei onde eu vou estar em janeiro. Não sei se eu vou estar aqui ainda no Sub-20. Uma coisa eu posso te dizer, te afirmar. Eu amo estar no Flamengo. Eu amo esse clube. Eu amo morar no Rio de Janeiro. Eu amo me dedicar e fazer o que eu estou fazendo. Eu amo ser treinador já. Eu gosto, eu tenho prazer, eu sinto... Eu sou apaixonado por essa profissão. Então eu quero estar trabalhando. Aonde vai ser? Aí, sinceramente, eu não sei. Mas vou fazer tudo possível para um dia chegar lá. Diariamente, a gente treina com os meninos da base. E não só isso, senão que os meninos da base ganham jogos para a gente. Então é muito importante a gente ter essa conexão, que não esteja muito separado. E principalmente que eles possam aprender. Porque a filosofia que o Flamengo tem é roubar a bola do adversário, pressionar sempre e atacar sempre o gol adversário. Então é uma filosofia. Eu aprendi quando cheguei aqui. É a forma de jogar do Flamengo. E é importante que o treinador do profissional sempre transmita isso também para a base. A base já joga assim, obviamente. Mas que exista essa conexão aí, essa troca. E que a gente possa ensinar e também aprender com eles. Vai chegar. Vai chegar a hora. Tenho certeza disso. Plena convicção de que um dia eu vou... Daqui muitos anos, né? Mas daqui muitos anos eu vou ser treinador do Flamengo. Esse é um sonho que eu tenho e vai chegar. Que querido lindo, mano. Que passada. Ei, olha pra mim. Eu te quero bem, mano. Eu te quero bem, mano. Eu é muito querido. Mano, eu te quero bem. Eu te quero, mano. Eu te quero bem, mano. Que querido lindo, mano. Que passada. Ei, olha pra mim. Eu te quero bem, mano. Eu te quero bem, mano. Eu é muito querido. Mano, eu te quero bem. Eu te quero, mano. Eu te quero bem, mano. Não, e aí quando eu cheguei no ônibus E aí o Gabi tava assim Nossa, em ecstasy também E aí a gente rindo O Gabi, desde que eu cheguei aqui Ele colou A gente colou junto, né? Ficamos juntos direto e tal Aí cheguei no ônibus E ele tava assim Mensagem, mensagem, mensagem E aí eu entendi um pouco Falei, caraca Esse moleque agora é grande Jura? Não jogou nada É como eu Não jogou nada Aí fez o mais importante do mundo Iluminado demais, cara Esse cara ele é muito decisivo Nesses jogos Porque ele acredita realmente Dentro da cabeça dele Que ele vai fazer gol em final E ele fala Aliás, eu vou fazer gol Eu vou fazer gol na final Um gol eu vou fazer Contra o Meleque Nas quartas, oitavas da Libertadores Eu tinha acabado de chegar Eu cheguei lá O time tinha perdido 2x0 Isso Eu tava na academia Eles estavam na academia Eu cheguei lá Com a minha roupinha e tal Aí eu falei Pô, ainda bacana Pô, vamos confiar Ele falou Dois eu vou fazer Depois o time tem que fazer mais um Eu vou fazer dois Ele fez os pênaltis Mas ele falou pra mim Eu falei Esse moleque é muito abusado Então ele tem isso Essa grandeza dentro dele A personalidade E acredita E acaba acontecendo as coisas Ele é um cara muito decisivo E o meu técnico vai ser Filipe Luiz E o meu técnico vai ser Filipe Luiz Como seria a tua relação com o Gabi Se você fosse treinador dele Porque você tem todo o perfil Pra um dia virar treinador Eu acho É até o próximo passo Não chegamos a falar isso com ele Mas se você estivesse Mas como seria a tua relação com ele Você acha? Cara, ele é Assim, eu falei pra ele Eu vou ser treinador do Flamengo Ele já vai estar com 30 e poucos Os 30 e poucos Tu vai pro banco Já tá prometido Aí ele falou assim Eu vou chocar Ele falou pra ele Senão tu vai cair Aí eu falei Bom, então tu vai jogar Tu vai ter que jogar, né? Não, mas É um jogador assim Que você entendendo Como tirar o melhor rendimento dele E fazendo ele Obviamente, né Toda a qualidade O talento que ele tem É um jogador que todo mundo quer no elenco Mas fazendo ele entender sempre Que Onde estão os movimentos Que ele tem que fazer Pra Fazer gol Porque o jogador Muitas vezes ele Deixa eu ver se eu me explico bem Muitas vezes o jogador Ele Tá numa fase boa E ele se acomoda Numa certa forma assim Que Ele deixa de fazer o trabalho sujo, né? Não é o caso do Gabi Mas Você tá lembrando o Gabi Sempre Onde ele é forte Onde ele tem que fazer o movimento Onde ele tem que ficar perto da área Saudade, mano Saudade, mano Saber que você vai renovar Você vai me treinar Daqui a tempo E eu não vou te respeitar E outra Se eu for Eu vou ficar Vai, vai, vai Vai, vai, vai É isso Saudade, mano Saudade, mano Saber que você vai renovar Você vai me treinar Daqui a tempo E eu não vou te respeitar E outra Se eu for Eu vou ficar Agora É isso Bom, vocês viram aí Lógico Que era uma brincadeira Antes Vocês viram ali O Gabigol Em cima do Do carro de som, né? Já falando Ó, vamos chamar aqui O técnico O futuro técnico do Flamengo Felipe Luiz e tal Porra, muito bacana Ele falando do Gabigol Falando da estrutura do Flamengo É... Falando do Do seu futuro Né? Que um dia Que era o sonho Dei treinar o Flamengo E esse dia chegou E vocês viram também aí No último compilado Né? Gabigol E Felipe Luiz Ali no No vestiário Onde Os dois estavam ali O Gabigol falou Ó Eu sei que um dia Tu vai ser técnico do Flamengo E eu ainda vou estar aqui Mas você tem que me colocar De capitão Você tem que me colocar Pra jogar Senão eu não vou te respeitar Não E me coloca como capitão Me coloca como capitão Senão eu não vou te respeitar Cara Muito legal O entrosamento Ali A amizade Né? Do Gabigol Com o Felipe Eu assim, cara Eu tô muito confiante Também Da recuperação do Gabigol O Felipe Luiz Vai conseguir recuperar O Gabigol O Gabigol Não o Niu Gab O Gabigol Vai recuperar o jogador Vai colocar o Gabigol No seu lugar A cabeça no lugar Focar no Flamengo Focar em fazer gol Focar em fazer gol Né? E O Felipe Luiz Creio eu Que vai Acredito muito nisso Que ele vai conseguir Fazer isso Com o Gab Assim como Com os outros jogadores Também Sabe? Vai trazer o elenco Na frente E é isso que ele vai passar Para os jogadores Aqui, ó Em primeiro lugar É o Flamengo A gente tem uma amizade Aqui Beleza Mas aqui o negócio É trabalhar É lutar pelo clube É jogar pela instituição Flamengo É vencer Por este clube É vencer Por esta nação E com certeza Ele vai colocar isso Para os jogadores E vamos dar a volta Por cima E retomar Aos títulos Conquistar novamente Os títulos Importantes Importantes Como Libertadores Copa do Brasil Brasileirão E vamos em busca Por que não De um mundial De mais um mundial Felipe Luiz Novo treinador Do Flamengo Mais uma vez Boa sorte E eu creio Que vai dar Muito certo Vai dar Muito certo Comenta aí Deixa a opinião De vocês Para o que foi Mais este vídeo Aqui do canal Ao meio da Flá Então é isso Até a próxima Saudações